Olá, mi hao ma! Meu nome é Isis e esse é o canal Isis Krakatoa. Como vocês devem ter percebido, o canal mudou de nome. Ele se chamava originalmente Isis Acupuntura. Mas eu resolvi mudar para Isis Krakatoa e nesse vídeo eu vou explicar o porquê e apresento também a nova vinheta que vocês vão ver agora. E então, o que aconteceu? Eu tenho esse canal há um pouco mais de 3 anos e quando eu criei esse canal eu tinha uma outra vida, outras ideias para esse projeto de criar vídeos para o YouTube. E também eu estava em outro momento da minha vida, até outro momento acadêmico. Eu tinha terminado, fazia pouco tempo minha pós-graduação em acupuntura. E eu senti necessidade de compartilhar o conhecimento. Eu sempre fui a favor do conhecimento livre, de difundir o conhecimento, né, para o máximo de pessoas possível. E através da internet isso é um ótimo meio de a gente fazer isso. Então, por isso, eu achei que fosse uma boa ideia fazer esses vídeos. Eu tinha tido anteriormente um blog, né, e eu, quando eu era criança, eu junto com a minha irmã e com a minha prima, já tinha o hábito de fazer vídeos para o YouTube. Nós tínhamos outros canais, como o meu canal até original, que é Easy Spaz, e o canal Primuscas, né, foi o canal que a gente criou para fazer vídeos de brincadeira no início do YouTube, quando eu não tinha ainda todo esse boom do YouTube de hoje em dia, como muitas pessoas faziam vídeos, fazem vídeos, né, etc. Então, a gente fazia esses vídeos de brincadeira e já tínhamos esse hábito. Aí, passando esse tempo, eu fiz uma faculdade de biomedicina, fui fazer minha pós-graduação de acupuntura, administração de empresas. E aí, durante esse período, me voltou essa vontade, né, de fazer esse tipo de divulgação. Eu sempre fui a favor da divulgação científica também. Tanto que eu gosto muito de uma série que me inspira, que chama a série Cosmos, uma de série no espaço, né. Tem a primeira série, do Carl Sagan, e a nova, com Neil deGrasse Tyson, acho que é assim, né, o nome dele. E é uma série de divulgação científica. Tem uma outra série que eu gosto bastante, chama The Code, também que tem esse objetivo. E eu, inspirada nessas séries, nesses tipos de meios, né, de divulgação, eu resolvi fazer uma coisa parecida. Então, eu fiz o meu primeiro vídeo, meus primeiros três vídeos, que eram dois vídeos de explicação. Nessa época, eu já estava dando alguns cursos para pessoas que estavam fazendo, iam fazer prova de acupuntura, né. Eu era monitora, voluntária, no ambulatório de acupuntura. E eu dava algumas aulas nesse tipo de curso. Então, eu fiz um vídeo sobre os cinco pontos antigos. E também sobre, foi agora, não me lembro qual foi o segundo vídeo que eu fiz também com o tema semelhante. E fiz o vídeo sobre os imãs, identificando o polo do imã na maminoterapia. Então, eu fiz esses vídeos e comecei lentamente a fazer outros vídeos nesses temas. Mas o tempo foi passando, né, eu consegui, eu entrei em outras pós, eu entrei na pós de neurociência, de neuropsicologia. E fui passando mais o tempo, eu entrei no mestrado, conclui os seus pós, entrei no mestrado, né. Em três anos, né, muita coisa acontece. Nesse meio tempo, eu conheci o meu marido, casei, tive meu bebezinho. Então, mais recentemente, o meu canal já estava com conteúdo de maternidade também, né. E eu estava com dificuldade de tempo, devido a muitas coisas que foram acontecendo, a própria gravidez também, né. Então, o canal ficou parado, voltou, e aí teve altas e baixos. E mais recentemente, com a quarentena, mesmo eu tendo atividade do meu mestrado, que eu continuo fazendo de casa, eu consegui parar e pensar um pouco mais no canal e refletir melhor sobre o que estava acontecendo no mestrado, com isso tudo. Nesse tempo, eu também consegui mil inscritos, né, e isso já me deixou muito feliz, muito animada, né. Teve alguns vídeos que tiveram mais visualizações e de temas diversos. E o que aconteceu? Eu comecei a refletir sobre o meu próprio eu e meus interesses pessoais, que vêm desde a minha infância, desde a minha adolescência, que são de temas diversos, né. Eu gosto muito de falar dessa interdisciplinaridade, e de... Tanto que eu gosto da mistura das ciências, a ciência da biologia com a física. Eu acredito muito que isso é importante, essa integração entre as ciências e... Essa coisa mais de inteligências múltiplas. Todo esse conceito é muito interessante para mim. Além disso, nós também temos nossos interesses pessoais. E eu sou fã de alguns conceitos, eu gosto muito de ver filmes, séries. Então, eu fiquei refletindo que eu tinha vontade de fazer vídeos sobre esses temas também. E aí eu pensei, como eu vou fazer um vídeo só para fazer crítica de filmes, né, falar sobre outros temas? E aí tem um canal que chama Isa Acupuntura. E fora isso, o meu próprio trabalho profissional, ele aprende muito mais de acupuntura. Acupuntura é um tema que é mais popular, as pessoas entendem melhor a medicina chinesa, quando a gente chama de acupuntura. Mas, na verdade, a medicina chinesa é muito mais ampla. Ela contempla a fitoterapia, as técnicas de massagem, outras técnicas de manipulação, de dutí, de energias, a própria magnetoterapia, que é uma vertente mais alternativa dentro da medicina chinesa, entre outras possibilidades. E fora uma atuação em biomedicina, uma atuação dentro da neurociência, uma atuação na área de científica, acadêmica. Então, tudo isso foi expandindo, além do que o termo acupuntura poderia trazer. E aí eu resolvi usar o meu nome, que, na verdade, não é o meu nome que eu escolhi, né, quando eu era criança, o Krakatoa, porque eu já uso esse nome nas minhas outras contas de Instagram, já uso esse nome como um nome para assinar nas minhas obras de arte, coisas assim. Então, eu resolvi aderir para esse canal também esse nome. E aí depois eu vou explicar em outro vídeo por que eu uso o nome Isis Krakatoa, né. E dessa forma eu achei que fosse a melhor solução. Então, como que eu vou fazer? Porque, vocês podem pensar, vão ficar temas muito múltiplos. Então, como as pessoas vão poder conseguir entender o objetivo do canal, os temas que vão ser abordados. E aí eu cheguei até a considerar criar um outro canal, mas isso também não iria resolver a questão. Então, no fim, a gente conclui que seria o melhor criar quadros. Então, eu vou estar criando, fazendo vídeos desses temas diversos. Eu vou falar de alguns temas que eu vou listar agora. E eu vou criar quadros para esses temas. Então, cada vídeo que eu vou fazer, depois eu vou fazer uma listagem no meu próprio canal, que vai ser mais fácil de identificar. Se você quiser ver vídeos sobre ciência, sobre o tema de medicina chinesa, e os temas que eu irei falar. Irei falar de... Continuar falando de medicina oriental, medicina chinesa e acupuntura. Irei continuar falando de ciências e temas acadêmicos. Irei continuar falando também de temas dentro da maternidade, que é uma coisa nova que eu estou vivenciando. E eu quero incluir novos temas dentro da cultura. Eu vou... Eu já falo de medicina oriental. Eu comecei a fazer uns vídeos recentemente sobre caligrafia chinesa e outros... E esse conceito, né? Dentro da cultura oriental. Então, eu gostaria de falar sobre a cultura oriental do meu ponto de vista, da minha experiência também, já que eu sou descendente de chineses. Meu avô, ele nasceu em Macau. Então, é mais um caminho, né? Para poder falar desses temas também. Atualmente, eu sou a presidente da Casa de Macau, do Rio de Janeiro. Então, eu acho importante também trazer temas da cultura oriental, que é uma cultura muito bonita, muito rica. E é importante quem mora aqui e quem nasceu no Brasil e tem essa correlação com o Oriente, se eu tenho essa oportunidade de poder falar isso para vocês também. E eu também quero falar de temas da cultura mais pop, né? De coisas assim, né? Que são falar sobre filmes, sobre livros, sobre séries. Porque eu sempre assisto, antes da quarentena, principalmente, assisto muitos filmes da semana, assisto os filmes de lançamentos. E eu gostaria de fazer críticas e análises desses filmes também, do meu ponto de vista, baseada na minha experiência, no meu conhecimento, dentro das minhas áreas de conhecimento também, é claro, né? Eu não sou dessa área específica, mas planejo fazer isso também. Como eu também gosto de outras áreas como artes, pintura, música, então pode ser que inclua nos temas culturais esses vídeos com esses temas também. E um tema que eu gostaria de falar também é que eu, desde criança, eu tenho coleção, eu sou fã de uma saga de livros, que é a saga dos livros de Harry Potter. Então, provavelmente, eu começaria a fazer um quadro só sobre a análise desses livros, filmes, e todo o conteúdo que tem envolvendo essa saga, que é muito mais do que os filmes, como a maioria das pessoas acreditam. E eu vou estar mostrando isso, então, até no próximo vídeo, provavelmente vai ser já sobre essa saga. E vou estar dividindo em quadros. Eu sei que algumas pessoas vão ficar um pouco confusas com a mudança do nome, eu sei que é normal, eu não planejo mudar mais o nome depois dessa mudança, essa mudança vai ser a minha mudança principal, única, porque depois disso o tema, o Nomises Krakatoa abrange todos esses temas. E o canal pode ir mudando de acordo com as mudanças naturais da vida também, né? Porque a gente vai mudando, evoluindo, e isso pode também influenciar no canal. Mas, a princípio, gostaria de falar sobre esses temas que vão ser abordados nos próximos vídeos. Espero que eu tenha esclarecido, vou continuar fazendo os vídeos, a ideia é que eu consiga fazer pelo menos uns três vídeos por semana, ainda não está muito definido, porque quarentena, toda situação, ainda deixa a gente meio sem saber como vão ser as coisas. Mas, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E tchau, tchau!